Senhores senadores, cumprimento aqui da tribuna um dos homens que mais tem abrilhantado este Senado, o senador Cristóvão, modelo de cultura e de educação, um homem que o Brasil deve muito. Quero cumprimentar ao governador Cid Gomes, homem corajoso, desbravador. Aliás, eu não sei se o Cid é de Piraçununga ou é do, aliás, de Pinamanhagaba ou de... Ah, você já é do Ceará, não está certo. É o governador Ciro que é de Pinamanhagaba. E o meu amigo, o senador Randolfe, mais à esquerda, a gente mais à direita, mas nada impede de sermos grandes amigos. Mas, companheiros, eu vejo com preocupação, senador Randolfe, um Brasil desunido. Um Brasil que se separa em mais do que um grupo. No dia que a presidente Dilma foi eleita, em 2014, eu, naquele mesmo dia, eu elaborei um artigo e escrevi que dizia assim, Dilma foi eleita presidente, portanto, é dever de todo cristão orar por ela. Pois assim diz a palavra de Deus, 1 Timóteo 2, 1. Exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos governantes e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila, sossegada, com toda piedade e honestidade. Portanto, nós somos exortados. Essa é uma nação majoritariamente cristã. Mas, é lógico que existe também que eles são cristãos, mas uma nação de gente boa. E somos exortados para abençoar as nossas autoridades, mas eu vejo preocupado o que acontece hoje no Brasil. Vejo preocupado, porque fica-se uma torcida para que as coisas não deem certo. Isso deixa muito a desejar. Nós temos uma obrigação com quem quer que seja o nosso presidente, que nós ou tenhamos apoiado ou não, mas a nação brasileira é mais importante do que qualquer um de nós. Um dia, certamente, todos nós passaremos, porque, como carnais, não somos eternos. Mas, enquanto aqui estivermos, vamos procurar fazer o bem a todos. Isso é nosso dever. Nós não temos o direito de sermos injustos com ninguém. E é muito ruim tentar dividir o país, senador Cristóvão. Aqueles são meus, aqueles não são, aqueles estão comigo, aqueles não... Não. Vamos nos somar. Vamos nos somar. Bolsonaro foi eleito, ele é presidente de todos os brasileiros. Que é, tenhamos votado dele ou não tenhamos votado. Mas, se um governo não tiver governabilidade, é a nação que sofre. A nação que padece. A nação que pode ser destruída. Meus amigos, meus companheiros, minha gente do Brasil. O patriota americano, herói de guerra, senador e candidato a presidente dos Estados Unidos, John McQueen, em 2008, após perder a eleição presidencial para Barack Obama, mandou ao presidente eleito a seguinte mensagem. Senhor presidente, a eleição terminou e foste vencedor. Portanto, hoje és o meu presidente, como de todos que são americanos e os que aqui vivem. Conte comigo para o progresso da América. Essas, senhores, essa nação brasileira, essa é a classe política, atitude distinta de um patriota, de um democrata, de um cristão e de um ser humano. Mas que desilusão tenho eu ver atitudes insanas, desequilibradas, apátridas, as infames de parte a parte, de uma mídia e de políticos e de partidos políticos, talvez em consequência do que perderam ou do que perderão, pois a maioria desses combatentes de exército do quanto pior é melhor só está tendo um sentimento matemático, quanto perderam ou quanto ainda perderão. Não existe, nessa coordenada ação destrutiva, nenhum altruísmo. Ou pior, é uma ação desprovida de qualquer sentimento que pode enobrecer a espécie humana, mas sim que desnuda os mais vis interesses pessoais e corporativos. Tenho ouvido, pasmado, desvirtuados discursos, que, num exercício de distorções matemáticas, as pessoas afirmam que Bolsonaro foi rejeitado por 90 milhões de brasileiros. Mas vamos às verdades indesmentíveis pela exata ciência. O que de fato houve como resultado da eleição presidencial? Foram 160 milhões de brasileiros, ou representados, que disseram um, com tudo não, aos que governa o Brasil desde 2003. Os brasileiros disseram no som rotubante, não queremos mais corrupção, não queremos mais o aparelhamento político do Estado, não queremos mais o imoral patrocínio estatal a serviço da destruição cristã e familiar. Não aceitamos mais os viés ideológicos implantados em nossas escolas. Não queremos mais um partido que se comporte como dono do país. Não aceitamos mais dizer que o Estado é laico quando se fala em cristianização, mas, ao mesmo tempo, fomentar o ensino do ateísmo e de outras religiões em nome da cultura. Os brasileiros, democraticamente, aceitam ter qualquer partido, até um partido qualquer. Mas claramente proclamaram que não aceitam que o Brasil seja de um partido. Não aceitaremos jamais a indigna pretensão de um partido ser senhor dessa nação. Invoco, neste momento, a carta-testamento do presidente Getúlio Vargas, que, em um dos seus trechos, diz a nação do qual fui escravo nunca mais será escrava de ninguém. Em 2018, a nação brasileira autoproclamou a sua alforria nunca mais seremos escravos de um partido político. Tal qual um saci sobrevive hoje com uma só perna ao PT, sustentado, talvez, nas dificuldades de nosso irmão nordestino. Pois, em 14 anos de governo, não se gerou uma só ação libertária e estruturante que tivesse potencial de gerar emprego, trabalho e renda para a sofrida região. Preferiu-se, politicamente, a sustentação, simplesmente por uma Bolsa Família. Mas lembremos a história, e eu me recorro à história. O senador Cristóvão deve lembrar isso daí, que é um homem que conhece a história do Brasil e sabe. Em 1982, acabou-se o PDS, praticamente, em toda a República Brasileira. Ficou sustentado apenas nos Estados nordestinos. Lembro-me o prefácio do Manifesto do Partido Comunista e de Calmarques. A história se repete, a primeira vez como drama ou tragédia, a segunda vez como farsa. Nós libertaremos o Nordeste. O Nordeste não será escravizado por nenhum coronelismo, nem por Bolsa Família. O Nordeste será livre. O progresso e o desenvolvimento que temos, o dever de implementar. Com a ajuda de Deus faremos isto. Será a euforria definitiva para a brava gente nordestino. Queremos dar aos nossos irmãos nordestinos todo o poder de prosperidade. Mais um momento, senador, para concluir. Que só será conquistado por um povo livre, independente e dono do seu destino. Temos que mudar o impuro ideário político, pois a política deve ser a forma de exercer o poder para abençoar a nação, e não a forma de sustentarmos vaidades e ambições. Faço um apelo aos políticos brasileiros e à grande mídia. Ame o Brasil. Vamos respeitar a soberana vontade demonstrada pela nação em 7 e também em 28 de outubro. Deem tempo ao presidente eleito para que ele monte o seu governo, para que imprimente seus projetos, reordene os caminhos e vamos torcer juntos para que o Brasil dê certo. Se de início falhar, vamos ajudá-lo a corrigir os rumos. Vamos dar estabilidades. Mas se ele fizer um governo desastroso daqui a quatro anos, trocamos. Se caminhar por caminhos exclusos, não terá o nosso apoio. Pois 80% dos verdadeiros cristãos e pessoas de bem dos brasileiros votaram por um Brasil melhor. Cristãos também zelam pela moral, as pessoas de bem, pela decência, pela honestidade, pela competência, pela família, pela propriedade, pela fé. E os cristãos verdadeiros não darão sustentação a nenhum bandido, a nenhum imoral, a nenhum devasso. Não temos bandidos de estimação. Mas o momento é de trégua. É momento de quem ama o Brasil altruisticamente e autenticamente estender as mãos e dizer se é para o bem do Brasil, estamos juntos e conte comigo. Mas não dar apoio, não dar sustentação, não dar governabilidade antes de iniciar um governo é simplesmente vendita, é simplesmente inveja, é simplesmente ciúmes, vingança, em suma sentimentos miúdos, tacanhos, atitudes que não dignificam a espécie humana. O Estado brasileiro é mais importante que todos nós, mas a nação brasileira, essa é muito mais importante que o Estado e que todos nós. Portanto, enquanto temos tempo e oportunidade, façamos bem a todo. Para concluir, pois o Estado brasileiro e a nação estão acima de tudo, mas Deus, logicamente, é acima de tudo e de todo o universo, e único acima de todos eles. E Ele, do alto da sua eternidade, nos contempla. E saibamos todos nós, queiramos ou não, prestaremos conta à história e muito mais a Deus. Aos que honrem e tema o único Deus, o Senhor, sejam alcançados pela graça do Senhor Jesus. Deus abençoe a nação brasileira, Deus abençoe a todos. Obrigado. Pois não, pois não, senador, quer fazer uma parte? Senador Cristóvão, pois não. Um curto à parte, ao senhor Alguaracê, lembrando de que nós precisamos de mais discursos falando de unidade no Brasil. Fico feliz de ver a sua fala na defesa de unidade. E nós precisamos fazer uma autocrítica, todos nós. Nós somos responsáveis pela divisão do Brasil. Nós fizemos política tentando atender corporações, grupos, pessoas, às vezes até individualmente, até com corrupção, em vez de ter um discurso para o conjunto da nação brasileira. Com isso, ficamos sem coesão social e sem rumo histórico. Somos um país em que não há uma coesão hoje, como o senhor bem falou, dividido. E não é só a divisão entre Bolsonaro e não Bolsonaro. Do lado do Bolsonaro tem suas divisões, do lado do não Bolsonaro está todo mundo dividido. E, além disso, não é só a divisão política, é a divisão de interesses, de grupos. E cada um querendo o seu. Estamos sem liga. Os jovens falam isso. Não deu liga. Não deu liga é não conseguirmos costurar uma unidade. Esse talvez seja o maior desafio dos próximos anos. Obviamente, começando pelo presidente da República Novo. Mas todos nós, cidadãos e cidadãs desse país, devemos ter como grande desafio a ideia de criar uma liga que nos dê coesão e que formule um futuro. Eu fico feliz de ver o senhor falando, porque traz algo que eu já toquei aqui. O novo presidente está chegando ainda. Não votei nele. Mas é o presidente de todos, como o senhor disse. Eu espero até que ele, de fato, se comporte como de todos, como ele tem dito, aliás. Agora, eu já vejo grupos se organizando para a sua oposição. E eu creio que uma oposição séria, e a democracia precisa, nós, se pensarmos em sua oposição, devemos começar em sua oposição a nós próprios, fazendo uma autocrítica. Onde é que nós erramos? O que cometemos? Por que é que o Bolsonaro foi eleito? Tivemos que começar olhando para nós próprios. Onde erramos? A partir daí, depois disso, qual é o Brasil que queremos? Só então é que fazer a oposição se o Bolsonaro quiser um Brasil diferente do que a gente quer. Mas já começar pela oposição, eu acho uma temeridade, sobretudo, depois de tantos erros que nós cometemos. Por isso, eu fico feliz de ouvir o seu discurso e não perco a oportunidade de dizer isso. Quem pensar em ser oposição deve começar pensando por que chegamos a esse ponto. Por que queremos ser oposição? Oposição a quê? Para fazer que Brasil? Esse discurso está faltando nos que hoje já querem organizar a oposição. Onde erramos? Que em Brasil queremos? E por que discordamos do Brasil que o deputado Bolsonaro propõe? É isso que eu tinha para falar, a partir da provocação que o seu discurso me fez ao trazer a palavra unidade para a tribuna. Esse é o nosso desafio. retomar a coesão desse país e definir um rumo para o nosso futuro. Um momento só para... Eu concluo. É uma honra que talvez todo neófito aqui almejasse ser aparteado pelo senhor. Isso me honra muito. Está inserido vossas palavras em meu pronunciamento. Muito obrigado. E que Deus abençoe a nação brasileira. Muito obrigado a todos. Meu abraço a todos. Muito obrigado.